O canal de notícias mostra agora uma atividade de boas práticas na área da saúde e também do meio ambiente. E essa ação envolve sete cursos de graduação da universidade, tem uma parceria também com a Caritas, Arquidiocesana, também com o CETAP, Sejume, todas essas entidades ligadas aí a ações que envolvem meio ambiente e saúde. Veja só. Acadêmicas dos cursos de farmácia e biologia da UPF acompanharam o trabalho realizado com os jovens aqui do Sejume, o Centro de Juventude Mericiano, que fica no bairro São José. A professora Marisa falou para os jovens de 6 a 13 anos sobre os tipos de plantas da nossa região, para que servem, os cuidados na hora de tomar um chá, disse que medicamentos só com receituário médico. E as acadêmicas organizaram os alunos em pequenos grupos, separados por tipos diferentes de plantas. Com a Natália, a turma estudou a malva, um anti-inflamatório natural. Para ajudar, para não tomar muito medicamento, são todas plantas que dá para aliviar algum sintoma. Por exemplo, a malva. A malva, que foi a que eu trabalhei com eles, que é usada para inflamações na boca e para dor de garganta. A Daniela conversou com os alunos sobre a erva Luisa, planta que ajuda no combate ao resfriado. Elas ficaram muito chocadas em saber que tem vários nomes, né? Então eu expliquei para elas que tem nome científico, tem nome comum, que é chamada. E como é que foi isso? Nossa, elas adoraram. Elas queriam saber como fazer também, preparar o chá. Elas até citaram como a mãe delas usa, né? Que é para calmante, dor do estômago. A Lavínia, aluna do terceiro ano, acompanhou atenta as explicações e aprendeu sobre a planta Melissa. E depois da conversa, a turma foi para o pátio. A Caroline é bióloga, formada pela UPF e hoje professora de ciências. Ela realiza um trabalho paisagístico aqui no Sejume. Antes do plantio, uma oficina pedagógica. Acho que esse é o tipo de trabalho que tem que ser realizado com as crianças. É colocar a mão na terra, é para eles aprenderem realmente quais são as plantas. Não tem como você só mostrar. Tem que trabalhar, tem que ser um trabalho conjunto com eles, para eles realmente ficarem gravados, eles levarem adiante isso para as casas deles, né? Uma ideia que dá muito certo. Então nós estamos trabalhando com eles as plantas e introduzindo também a homeopatia para as plantas. Então seria uma outra forma de falar de outras práticas, que seriam as práticas terapêuticas complementares, que as pessoas ainda desconhecem. Agora é hora da prática. E é a primeira vez que essa turma planta uma muda. Uma experiência inovadora. E daí, tinha que colocar a terra e a plantinha. Daí agora a plantinha vai crescer. Dá água e cuidar. É. Gostou da experiência? Gostei. Gostei. E aí